A senhora só faz um favor, para explicar bem para a gente, a senhora fez a notificação dia 30 de março, mas qual foi a data que vencia a primeira? A senhora faz assim, eu fiz a notificação dia 30 de março. Os 20 dias. Qual foi a primeira, o vencimento, por favor, senhora Regina Célia? Por favor, só para a gente entender bem. Podia nos passar a notificação. Senhora? Dia 17. Dia 17 de? De março. Eu venci a primeira entrega das doses. E dia 27 foi a segunda. Então a senhora, dia 17 a primeira, dia 27 a segunda, e a senhora só fez uma notificação dia 30, depois da segunda falha. É isso? Isso. Porque a portaria de nomeação que me indicou como fiscal desse contrato só foi publicada no dia 22. Eu não poderia me manifestar antes disso. Então o contrato foi publicado no dia 22? Não, a portaria de nomeação de fiscal. Então a senhora foi nomeada em meio à operação. E de fiscal. Em meio à operação. 22 de março? Isso. Isso é uma informação também muito importante. Muito importante. Quem era o fiscal anterior? Fiscal anterior. Não tinha fiscal anterior. Mas ela foi a nomeação de boa a senhora. Então não tinha fiscal anterior. Depois do vencimento da entrega. Então o contrato se arrastou sem fiscal. Até o descumprimento da segunda... Da segunda... Do segundo compromisso do contrato. É isso que a senhora está dizendo? Eu só tomei conhecimento desse contrato. Tomei conhecimento a partir da portaria. A partir da portaria. Então... Então antes esse contrato não tinha fiscal. Antes não tinha fiscal. É uma informação muito importante. A portaria já estava assinada, porém não estava publicada. Ela já constava... Antes tinha fiscal ou não? Ou não. A senhora é a primeira fiscal do contrato. Exatamente. Isso é muito importante. Só porque uma coisa... Sabe por que essas datas é importante, senhora Regina Sérgio? Porque a senhora diz que a primeira entrega seria dia 17 de março. Me corrija. Correto? É. Porque dia 20 de março... Se eu não me engano, senador Renan... Foi a reunião do deputado Luiz Miranda com o presidente da república. É, exatamente. Correto? Dia 17 de março a... A reunião. Precisa não cumpre o contrato a primeira vez. A reunião foi dia 20 de março. 20 de março. Três dias após. Só para a gente aqui fazer uma... Mas nesse caso, ela entrou... O contrato foi assinado em fevereiro. Ela entrou depois do descumprimento. Isso é um dado... Não, senhor, eu tenho mais uma questão. O contrato foi assinado em fevereiro. Sim. O contrato foi assinado dia 25 de março. De fevereiro. Fevereiro. 25 de fevereiro. Nós queremos, inclusive, agradecer à doutora Regina. É. Ela acaba de prestar uma informação fundamental para... E trazendo informações relevantíssimas. Não, e a informação de agora é fundamental. É. Teve um mês sem contrato. Teve um mês sem fiscal esse contrato. É. É. Teve um mês sem fim... Você vai revertir...